O tráfico transatlântico de escravizados era um sistema complexo. Normalmente os navios saiam com produtos da Europa para negociar na África. Da África saiam com escravizados para serem vendidos no Brasil ou outros lugares nas Américas e depois retornavam para a Europa com os produtos feitos pela mão de obra escrava, por exemplo, como açúcar, café e também outras coisas. Normalmente a primeira viagem deste comércio triangular de vidas humanas partia de algum porto europeu, como Lagos em Portugal, Bristol, Liverpool, Londres na Inglaterra, Nantes na França e Amsterdã na Holanda, e seguiam até a África Ocidental em busca de negociar escravizados. Navios europeus, alemães, espanhóis, italianos, portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses e outros iam para o litoral da África para trocar sua carga de mercadorias por uma carga humana. Em geral, as mercadorias eram de três tipos, pelo menos. Sedas, tecidos, algodão, roupas. Também havia troca por armas de fogo, vinhos ou outros tipos de bebidas. E também por produtos de metal, como estanho, cobre, produtos trabalhados como armas, lâminas, machados, tabaco e muitas outras coisas. Quando os portugueses chegaram na costa da África, a estratégia de captura de africanos foi a violência brutal e o rápido. Mas os africanos começaram a resistir. Mais resistência foi demonstrada por parte dos africanos. E quando os portugueses começaram a encontrar sociedades mais centralizadas, eles viram que não tinham outra alternativa a não ser negociar com lideranças locais, com nobres ou comerciantes locais africanos. E assim, se valendo de diferenças e de conflitos étnicos, políticos e de disputas econômicas locais, foram estabelecendo o cruel negócio de vidas humanas. Para obterem pessoas para escravizarem, os europeus fomentaram a cobiça e as guerras civis com estados vizinhos para capturarem prisioneiros de guerra, mas também seguiram com o rapto de pessoas em áreas mais vulneráveis da costa atlântica. É preciso compreender que com a ocupação do Brasil pelos portugueses após 1500 e do restante da América pelos espanhóis e também pelos ingleses, no caso da América do Norte, o tráfico de africanos escravizados ficou muito mais intenso. Portugal foi quem inaugurou a captura de escravizados na costa atlântica da África. As primeiras viagens de captura de pessoas africanas para serem escravizadas foi na década de 1440, portanto, antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Os portugueses são os primeiros a iniciar o comércio de escravizados no Atlântico. Durante algumas décadas, são praticamente só eles que fazem este tipo de comércio. Até 1650, dois de cada três navios que comercializavam escravos no mundo eram portugueses. Eu apresentei o início desta ação portuguesa na África neste vídeo que está aqui no card. Tudo tem história. A África tem história. E eu vim aqui contar ela pra você. E aí E aí E aí E aí E aí